E aí pessoal, tudo bem? Vamos a continuidade nas nossas videoaulas, continuando da aula anterior que nós vimos expressões algébricas, vamos ver a resolução de alguns exercícios. Então pega tua costila lá, volume 3, lá na unidade 6, expressões algébricas. Então vamos ver qual é a página lá. Então a gente vai ver a resolução dos exercícios sobre monômios, que foi o tema da aula passada. Está lá na página 6. Não vou resolver todos, vou resolver alguns, para você conseguir resolver algum outro exercício que fique, caso você não tenha feito ainda. Se você já fez, acompanha lá se estiver certo, ok? Se não estiver, apaga lá e deixa certo. Os exercícios que fazem no caderno, na própria postila. Então vamos ver lá, página 6, exercício número 1. Observe as medidas dos lados e a altura desse paralelogramo. Aqui o paralelogramo, que tem a medida dos lados, aqui ó. Aqui essa medida aqui horizontal é 3B. Lembrando que paralelogramo, o lado oposto tem a mesma medida. Então isso aqui é 3B, esse lado aqui também mede 3B. Essa diagonal aqui é 5A. A diagonal oposta, ela que está lá do outro lado, essa diagonal aqui mede 5A também. Aí a letra A, ela diz lá, escreva as expressões que representam o seu perímetro e sua área. Lembrando lá, perímetro é o contorno da figura, a medida do contorno da figura. Ou seja, no nosso caso ali, seria a soma de todos os lados daquela figura, do paralelogramo. Então basta a gente somar, né? Vamos pegar o 3B mais 5A, esse lado aqui tem a mesma medida que é de cima, então também é 3B, mais esse lado que tem a mesma medida desse aqui, que é 5A. Então basta a gente somar os nossos quatro lados ali, ó. Então fica dessa forma aqui, ó. 3B mais 3B, esse lado mais esse lado, mais 5A mais 5A, esse lado mais esse lado. Percebam que eu tenho monômios, então cada fator desse aqui é um monômio, tá? Então, semelhantes. Eu só posso somar os que são semelhantes, ou seja, que é a mesma parte literal, ou seja, que é a mesma letra, ó. Aqui eu tenho um B, aqui eu tenho um B aqui, então eu tenho 3B mais 3B, o total eu tenho 6B, 3 mais 3 é 6B. A gente repete a parte literal uma vez só. E o A também, ó, tem um A aqui, tem um A aqui, então é 5 mais 5, que dá 10A. Não posso somar 6 mais 10, porque as partes literais são diferentes, então são coisas diferentes, então são monômias diferentes. No caso aqui eu tenho dois monômias, aqui é um monômias e aqui é outro monômias, tá? Então, terminou aqui. Então o que representa a expressão que representa o perigo daquela figura? 6B mais 10A, ok gente? Então, essa parte de expressão, a nossa solução sempre vai ser uma expressão, ou vai ser um monômias só, depende da parte literal, ou vai ser um binômio. No caso aqui, se puder 2, é binômio. Se fosse 3, seria trinômio. Então tem um monômias mais um monômias, tá? São diferentes, eu posso somar, porque tem partes literais diferentes, são letras diferentes. Área. Lembrando a área de paralelo ao grano, a gente multiplica a base vezes a altura, né? Quanto que mede a base? 3B. 3B, é só a gente fazer a multiplicação lá, ó. 3B vezes H, é o resultado. Ou, a gente deixa tudo junto, ó. 3B, H, né? Ele não sobe, porque são letras diferentes, então a gente só deixa junto, só repete. 3B é a base, vezes o H que é a altura. 3B, H. Então isso aqui representa a área. Aí a letra B. Entre as expressões que você escreveu no item anterior, ou seja, no item da letra A, qual delas é um monômias? Então monômias tem um termo só. Esse aqui eu tenho dois monômias, ó. Eu tenho um monômias aqui e um aqui. Então esse aqui não é um monômias, porque eu tenho dois juntos. Aqui, ó, eu tenho um só. 3B, H, ó. Não tem nada somando com ele, tá? Quando não tem nada somando com ele, então ele é um monômias, um fator. Então no caso ali, é a área, né? Então é uma expressão que representa a área, que é o 3B, H. 3B, H. 3B vezes H. Então aí é um monômias. Beleza, gente? Vamos lá para o próximo, lá, número 2, ó. A medida dos lados desse quadrado é L. Lembrando que o quadrado tem todas as medidas iguais. Aqui é L, L, L e L. Escreva um monômias que representam o perímetro do quadrado. Então o perímetro é somar todos os lados, né? L mais L mais L mais L. 4L, ó. Então é uma monômias que representam o perímetro. 4L, são 4 lados. A área do quadrado é lado vezes lado, ó. É, ó, lado vezes lado. L vezes L, que é igual a L ao quadrado. Tá lembrando da potenciação lá? L é o expoente 2. Então L ao quadrado. Esses monômias são semelhantes? Então a gente vai perceber que não, né? Porque aqui é só L e aqui é L ao quadrado, né? Por mais que tenha a mesma letra, mas a parte literal é diferente, porque aqui é ao quadrado, aqui não é ao quadrado, então não é a mesma coisa. Então eles são diferentes. Então, esses monômias são semelhantes? Se não, justifique sua resposta. Não é porque eles são diferentes. Mesmo que tenha a mesma variável L, mas a parte literal é diferente. Porque esse que está ao quadrado aqui é só L, né? Você pode escrever assim, ó. Não, pois não apresenta a mesma parte literal. Apesar de ter a mesma variável L. A parte literal de um monômias é diferente da outra. Esse é diferente desse, por mais que eu tenha o L. Só que L ao quadrado é que é só L. Não é a mesma coisa. Os são diferentes. Então não são semelhantes, porque não tem a mesma parte literal. Número 4. Observe a representação de uma piscina. As medidas indicadas na figura estão em metros. Então eu tenho aqui, ó. A altura ele deu, a altura real é 3 metros. Aqui é 4x metros e aqui é 8x metros. Determine o monômias que representam o volume dessa piscina. Então o volume, lembrando que o volume lá, eu multiplico as três dimensões. Essa vezes essa, vezes essa. Aí eu vou ter o volume. Mas como eu tenho variável x ali, então o meu volume vai ser uma expressão algébrica. Então como é que fica lá, ó. 4x vezes 8x vezes a altura que é 3, ó. Dá 96, você vai multiplicar só a parte numérica aqui, ó. 4 vezes 8, 32. Vezes 3, 96. x vezes x. Então a multiplicação, né, pode ter esse de mesma base. Repete a base que é o x e são os expoentes. O expoente aqui é 1 e aqui é 1. Mais 1, 2. Então fica x ao quadrado. Então se eu multiplicar a mesma letra, eu vou alterar o expoente. Então x e x fica x ao quadrado. Então o volume daquela piscina lá em expressão é 96x ao quadrado, tá? Bem, qual é o comprimento e a largura? Então são duas coisas que a gente vai calcular. Dessa piscina para x igual a 5. Opa! Então se x for igual a 5, qual que vai ser o comprimento? Nós vamos fazer. Então eu passo a pegar o comprimento que é o 8x, o comprimento, e multiplicar o x, se eu substituir o x por 5. Então 8x é igual a 8 vezes 5. Porque o x, ele falou, se x for igual a 5, a gente faz 8 vezes 5, que é igual a 40 centímetros. Está errado aqui, é em metros, tá? Poxa, eu coloquei errado a afinidade. É em metros, tá? Não, porque ele está dizendo que está em metros. Tudo bem? Quem diga aqui é em metros, eu coloquei em centímetros. Está errado, é em metros. Tudo bem, gente? E a largura? A mesma coisa. A largura é 4x. Vamos fazer 4 vezes 5. 4 vezes 5 é igual a 20 metros. Tira esse c daqui, ó. Ah, é 20 metros. Vamos lá. Depois eu corrijo aqui esse slide. Mas aqui é 20 metros. Tudo bem? Então é só substituir o volume do x. Você vai ver o volume do x que é 5. Fazer o substituir a variável ali, a letra, e multiplicar o volume do metro. C. Você calcule o volume dessa piscina em metros cúbicos para x igual a 5. Opa! Aqui também, para x igual a 5. Ou seja, eu tenho o volume, ó. x vale 5. Então eu substituo aqui, ó. Vai ficar lá. 96x² é 96 vezes 5². No lugar do x eu coloquei o 5. E 5² é 5 vezes 5, que é 25. Multiplicando isso aqui, deu 2.400. Ou seja, o volume da piscina é de 2.400. Ó, eu coloquei ela também, ó. Metros cúbicos, tá? Você vai colocar lá, 2.400, m do expoente 3 aqui, ó. Metros cúbicos, que é o que dá de volume. Beleza, gente? Então é isso aí, galera. Um pouco sobre o nome, sobre expressões algébricas. Você vai trabalhar com expressão sem dar valor numérico, o resultado é uma expressão. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, anota aí. E conversamos na próxima aula. Valeu, galera!